O que é a melodia? E a gente cantava essa. E a gente cantava essa. De onde é que vem? Quem foi que inventou o que a música tem? O poder de cantar. E o mundo parou pra escutar. Por isso, pela melodia, eu agradeço a alegria. Eu reconheço que alimenta a vida e faz a gente seguir. Não desistir, são as canções que vem colorir. Então, por isso, eu agradeço por me fazer sentir. Eu tenho sorte, eu tenho tudo que sonhei. Quero só cantar pra todo mundo. Como é bom ser assim como eu sou. E a melodia, eu agradeço a alegria. Eu reconheço que alimenta a vida e faz a gente seguir. Não desistir, são as canções que vem colorir. Então, por isso, eu agradeço por me fazer sentir. Então, por isso, eu agradeço por me fazer sentir. Eu agradeço por me fazer sentir. o Clato Bassic, que faz o Harry, e o Carlos Arruza, que faz o Bill. Muito bem. Essa história de pai... Olhe para mim. Eu queria saber o seguinte. Dá pra saber quem é o pai ou tem que assistir? Tem que assistir. Tem que assistir. Não vou estragar a surpresa. Pergunta pra nós três quem é o pai. Quem é o pai? Eu. Eles sempre brigam entre si, que eles falam, eu sou o pai, não, eu sou o pai. Tem ciúme. A gente tem ciúme um do outro. Quando ele tá fazendo muito carinho nela, a gente não acha bacana. E quando eu pego, eles também não gostam. Tem que abraçar os três por igual. Mais carentes. Três possíveis pais carentes. Possivelmente. Bom, olha aqui. O que tiver errado aqui, vocês falam comigo. Primeiro, eu tô muito envaidecido, honrado com a presença de vocês. Todos os meus amigos. Pátio, agora vai ficar também, né? Porque o resto é todo mundo amigo meu. Tô muito contente em ter você aqui. Porque, olha, fundamentalmente pelo seguinte. Sou do ramo. Depois de show que eu fazia só final de semana, era quinta, sexta, sábado e domingo. Vocês estão a semana inteira feito louco, segunda-feira. Saulo, você tá com uma cara de que ele não dormiu. Tá sério. É verdade. Eu tô passando por um momento de recuperação, de uma infecção na garganta, de cinco semanas já. E às vezes acontece isso. Mas aí, enquanto descansa, vocês carregam pedras. É segunda-feira. Pra variar, vocês estão aqui na luta. E por isso mesmo, e mais uma vez, eu quero agradecer a vocês. E passar aqui, ó. Um cartaz até o dia 30 de outubro só. Então tem que ir correndo. Corre, é. Até o dia 30 de outubro, às quintas e sextas, às 21 horas. Não, quinta, domingo. Ah, isso. Isso mesmo. Sábado, às 17h, 21h. Domingos, às 16h e 20h, o Teatro abriu. Vou repetir tudo, porque a parte... Estraguei tudo. Estragou tudo, então. De novo. Fica em cartaz até o dia 30 de outubro, 2011. Quintas e sextas, às 21h, 9h da noite. Sábados, às 5h da tarde, às 17h. Ou às 21h, às 9h da noite. Domingos, duas exceções, como é que pode? 16h e 20h. Isso no Teatro Abril. Aqui, pertinho da gente, na Brigadeira Luiz Antônio. 411. E essa é uma realização da Time for Fun. Time for Fun. Obrigado, mais uma vez, pela presença. Estou muito contente e muito sucesso para vocês. Obrigada. Eu sou apaixonado por musical. Adoro. E você é uma das pessoas que mais prestigia a gente. Saulo, esse é o grande pessoal. É verdade. Uma das pessoas que mais prestigia o teatro musical. Gostaria também de agradecer em nome de todos. Eles são testemunhas de que você ajuda muito a gente a divulgar um trabalho. E tem que estar sempre sendo divulgado. Gosto pessoal, é gosto pessoal, Saulo. Estou fazendo nada. Eu que estou me divertindo com essa história. Agradeço a produção depois. Obrigado por terem vindo mais uma vez. Olha, depois de tanta coisa linda, essa hora também não podia ser diferente. Chegou a hora de mestres da gastronomia.